Nesse vídeo, vou resolver o enunciado de número 11, e ele tem o seguinte texto. A figura a seguir mostra três circunferências iguais de raio 2 cm, tangente entre si, duas a duas, e uma circunferência maior, tangente às três primeiras. Calcule a área da região sombreada. Bom, para fazer isso, vou apresentar aqui como eu estou pensando em fazer isso no GeoGebra utilizando apenas a janela de visualização. Vou mudar a minha caneta aqui para uma caneta vermelha e vou pensar o seguinte. Se os triângulos têm raio 2, então aqui eu marco o centro de um triângulo, o centro da circunferência, vou até aqui, e com isso eu vou obter um triângulo equilátero. Tem um triângulo equilátero que está com os vértices no centro das três circunferências. Então, quer dizer que eu consigo construir um triângulo equilátero no GeoGebra, obter essas três circunferências, depois obter essa circunferência maior, e com isso eu calculo a área dessa diferença. Então, vamos para o GeoGebra. Aqui no GeoGebra eu vou fazer o seguinte, vou clicar na ferramenta polígono regular. Vou clicar primeiramente na ferramenta polígono regular. Vou clicar na polígono regular. Clico aqui, clico aqui, e aí escolho três vértices. Ok, já construí aqui o meu polígono regular. Esse meu polígono regular eu consigo modificar, caso eu queira. Mas, para ficar igual às condições do problema, eu tenho que ter aqui de lado com medida 4. Vou clicar na ferramenta e vou calcular o ponto médio deste lado aqui e deste lado aqui. Posso incluir o ponto desse lado, caso seja útil. Agora, eu vou clicar aqui e vou construir círculo dados centro e um dos seus pontos. Então, por A até F, por B até E e por C até D. Vou diminuir aqui o meu zoom. E agora eu quero encontrar a circunferência, que tangencia as três circunferências aqui. Como que eu faço isso? Eu posso clicar aqui em reta, por A e E. e por F e C. E marcar este ponto de intersecção aqui entre estes dois objetos. Pronto. Agora eu clico em circunferência, dado centro e um dos seus pontos, no ponto G. Ah, mas faltou marcar esta intersecção. Ok, então eu vou aqui, marco a intersecção. Aqui. Agora, novamente, clico em ponto G até o ponto H. Com isso, eu tenho certeza que esta circunferência está marcando estes pontos, né? Bom, suponho que você gostaria de marcar aqui as áreas achuradas. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou eliminar aqui, eu vou eliminar não. Ocultar as retas. Certo? Vou ocultar o ponto A. Os demais pontos. Eu não vou ocultar o ponto B, porque o ponto B me permite modificar o tamanho aqui, ó. Dastas coisas, né? E o ponto C não está aparecendo por quê? Se eu clicar aqui, ó. Em objetos auxiliares, aparece e eu oculto este ponto. Certo? Agora, eu posso, inclusive, ocultar o polígono. E aí, o que eu faço? Vou clicar nesta ferramenta e vou, botão direito, vou tirar os eixos. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. As minhas circunferências, como você sabe, elas são numas de cônicas aqui. Clico no botão direito, acesso propriedades. Vai abrir esta janela aqui. Na cor, eu vou colocar uma cor mais clara para circunferências. E vou pedir para a opacidade delas ser completamente 100%, né? Aí, eu pintei todas elas. Eu vou clicar somente na K agora e vou clicar aqui na mais escura, né? Aí, as demais sumiram. Tá, então, agora eu clico na E com o ponto segurado na D e na C. E vou aqui na aba avançado e peço para que venha para a camada de cima, a camada 1. Olha lá o que aconteceu. Já atrás aqui da caixa de propriedades, você já consegue ver, né? Ah, mas eu queria que elas ficassem brancas. Ok, então, pinta de branco. E aí, as circunferências estão ali pintadas de branco. Fecha esta caixa aqui e a gente obtém a área que a gente queria obter. Tá? Agora, a área achurada, né? Eu quero fazer o cálculo da área. Bom, o cálculo da área, então, seria a área desta K menos a área da C, por exemplo, vezes 3, que está aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Escrevo aqui, ó. Então, S, que é de superfície, é igual à área de que cônica? A área da cônica K menos 3 vezes a área da cônica C, que seria equivalente a fazer a soma de C, D e E. Seca o Enter, vai dar o número S. Seca o Enter, está aqui a área 20,64. Lembra que eu deixei o ponto B ali meio que exibido? Eu vou fazer o seguinte, e acabou ficando ocultado, né? Vou exibir os eixos. Vou clicar no ponto B. Acessar propriedades do ponto B. Botão direito, C, propriedades, né? Abre-se esta janela aqui, né? Como eu estou com dois monitores, parte da janela fica na outra janela. Vou aqui em avançado e peço para que a camada do ponto B seja a camada 2, acima de tudo. Aqui, está vendo? Então, agora, se eu mudar aqui o ponto B, ó. E o ponto B tem que estar em 4, nas condições do problema que eu estou resolvendo. Se eu mudar o B para 5, eu tenho outras condições. E eu tenho o cálculo também atualizado aqui. Mas eu vou deixar o B em 4. E assim, a gente tem o problema resolvido conforme o enunciado de número 11. E assim, a gente tem o problema resolvido conforme o enunciado de número 11. E assim, a gente tem o problema resolvido conforme o enunciado de número 12. E assim, a gente tem o problema resolvido seu al rhythm. E assim, a gente tem oadomo 메� tranquilo症o do problema. E assim, a gente tem o problema resolvidoarlo também. Obrigado.